Começa o campeonato e a questão é Quem é que vai ser o campeão nacional? Diz aí embaixo nos comentários Quem é que achas vai ser o novo campeão nacional? A liga já começou O Benfica é o campeão Mas ninguém ainda sabe Se será este ano ou não O Porto ficou em segundo Mas não vai facilitar Com estas equipas não dá para adivinhar Quem é que no fim é o campeão nacional? Com estas equipas não dá para adivinhar Quem é que no fim é o campeão nacional? Com estas equipas não dá para adivinhar Quem é que no fim é o campeão nacional? Com estas equipas não dá para adivinhar Quem é que será o campeão? O Supporting empatou E o Porto entrou a perder O Benfica deu 5-0 Mas que a bada a valer Mas nada disso importa O que acabou de começar Com estas equipas não dá para adivinhar Quem é que no fim é o campeão nacional? Será o Porto? Será o Benfica? Será o Sporting que depois desses anos retifica? A Liga Noz começou Qual foi a equipa que melhor se reforçou? O Benfica perdeu o João Félix O Porto foi matado da equipa O Sporting quer ser a bela surpresa Mas ninguém vai adivinhar quem é o próximo campeão nacional? Com estas equipas não dá para adivinhar Quem é que no fim é o campeão nacional? Com estas equipas não dá para adivinhar Quem é que no fim é o campeão nacional? Eu não sei, tu também não sabes Quem vai ser o campeão nacional? Eu não sei, tu também não sabes Quem vai ser o campeão nacional? Eu não sei, tu também não sabes Quem vai ser o campeão nacional? Eu não sei, tu também não sabes Quem vai ser o campeão nacional? Ai ai, se acredita? Será? Será o Porto? Será o Benfica? Será o Sporting? Ou será uma grande surpresa? Esta já foi, filho!